Aquele que habita no escondirijo do Altíssimo A sombra do homem potente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza e nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passareiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas E debaixo das suas asas estará seguro Aquele que habita no escondirijo do Altíssimo A sombra do homem potente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza e nele confiarei Não temerás espanto noturno Nem seta que boi de dia Nem peste que anda na escuridão Nem mortandade que assalde ao meio do dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Aquele que habita no escondirijo do Altíssimo A sombra do homem potente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza e nele confiarei Somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa dos índios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga fuma chegará A tua tenda Aquele que habita no escondirijo do Altíssimo A sombra do homem potente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza e nele confiarei